Música Sim, quando eles ali se encontravam, ela deu à luz e teve o seu filho primogénito. Envolve-o em panos e reconstrua uma batidora. Música 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 Na mesma região, encontrava-se os pastores que aproveitavam os cantos, guardando os seus peiros durante a noite. Música 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 De repente, junta-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo glória, glória a Deus das alturas e paz da terra aos alunos que eu amarei. Música 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 Morto a Herodes, o anjo do Senhor apareceu em seus olhos a José e disse-lhe, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vem para a terra de Israel que morreram os que atentavam contra a vida do menino. Depois de terem cumprido tudo o que o leito Senhor determinava, passava na Alemeia à sua cidade de Nazaré. Entretanto, Fulmino crescia, porque esquecia-se, enchendo-se de sabonia, e a graça de Deus estava com ele. Fulmino crescia, porque esquecia-se, enchendo-se de sabonia, e a graça de Deus. Fulmino crescia, porque esquecia-se, enchendo-se de sabonia, e a graça de Deus. Fulmino crescia, enchendo-se de sabonia, e a graça de Deus. Fulmino crescia, porque soltar-se de sabonia, e a graça de Deus. Fulmino crescia, peroiellemento crescia, conhecia-se de sabonia, e a graça de Deus. Amém.